Antes, a apresentação dos participantes hoje da nossa roda, nesse momento da nossa roda, começando aqui pela minha direita, com o Samuel Pessoa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV e da Július B.A. Family Office. Samuel, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio conosco. Boa noite. Boa noite. Daniel Ritner, em Brasília. Meu, boa noite. A Thaís, pronta já, claro, né? Eu sempre faço a mesma pergunta boba. E eu vou sempre responder a mesma coisa. E ela sempre me trucida com essa resposta cheia de energia. Que bom, Thaís. Vamos lá, então. O Real completou 30 anos. E no próximo dia, 1º de julho, vai ser essa data. A data oficial foi criada no governo Itamar Franco. A moeda real com a qual a gente trata hoje, ela surgiu com um objetivo claro naquele instante. Muita gente já se esqueceu, hein? Os sociólogos falam de uma geração. Uma geração para os sociólogos são 25 anos. Quer dizer, a minha geração viu aquilo. As mais novas não sabem o que foi. Vamos dar uma espiada nessa data. Confira na reportagem. No início de 1994, a inflação no Brasil estava em 40% ao mês, ou 3 mil% ao ano. A saída encontrada pela equipe econômica foi criar a URV, Unidade Real de Valor, que tinha paridade com o dólar e absorvia a variação dos preços das mercadorias em cruzeiros reais, moeda circulante na época. A ideia era romper com a dinâmica de preços, cruzando um sistema com duas moedas, a antiga inflacionada e a nova, que teria o seu valor corrigido diariamente. Para o economista Edmar Baixa, um dos criadores do Real, as condições políticas atuais tornariam muito mais difícil a implementação de um plano econômico nos moldes do que foi feito há 30 anos. Hoje seria com o Centrão, certamente muito mais desagradável. Seria muito mais difícil na entrada, porque o orçamento hoje está bem mais rígido e as emendas parlamentares obrigatórias estão nas alturas, como todos sabemos. Seria muito mais complicado, creio eu, conseguir do Centrão o corte de 20% que fizemos nas despesas obrigatórias orçamentárias. Pércio Arida, outro integrante da equipe responsável pelo Real, relembrou a particularidade do período. Qual o papel das ideias aqui? Foi entender a especificidade da situação brasileira, que era essa longa convivência com a inflação, com os mecanismos de indexação, que era a ideia de que a indexação, na verdade, tinha um fenômeno de mercado, mas ela basicamente estimulava compulsoriamente por força legal, e uma trajetória de sequência de planos baseados em congelamento de preço. O primeiro poderia ter funcionado, era a semelhança do plano israelense de 1985, os outros certamente nasceram natimortos. Antes do evento, que comemorou os 30 anos do Plano Real, parte da equipe que criou a moeda se encontrou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que completou 93 anos na semana passada. FHC também recebeu a visita do presidente Lula. O encontro durou cerca de meia hora e ocorreu fora da agenda oficial do petista. O ex-ministro da Fazenda, então presidente do Banco Central durante a implementação do Real, Pedro Malan, disse que enquanto celebra as três décadas do plano, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer para resolver outras questões estruturantes. Quando acaba aquele véu da inflação que impedia que o Brasil reconhecesse os seus próprios fundamentais desafios e problemas, a inflação baixa e a perspectiva de mantê-la baixa permite que o país pudesse descortinar os seus verdadeiros e outros problemas, além do controle da inflação. E nós sempre dissemos que o controle da inflação não era um objetivo que se esgotava em si mesmo. Ao mesmo tempo, temos muito que caminhar ainda em vários outros tipos de reforma para que o Brasil possa lidar com os problemas fundamentais e responder as perguntas básicas que são hoje por que o Brasil cresce pouco, por que o Brasil tem uma distribuição de renda tão desigual como nós temos e a terceira, por que é tão difícil fazer reformas no Brasil. Samuel Pessoa, ali na reportagem a gente viu alguns frames, como a gente diz na nossa gíria jornalística, de Rubens Recúpero. Chegou a ministra da Fazenda em determinado período ali associado ao Plano Real. E hoje, nesses 30 anos de efeméride do Plano Real, o mesmo Recúpero soltou a seguinte frase. O que menos pegou do que o Real fez foi responsabilidade fiscal. Está certo ele? Ele está totalmente certo. Acho que, quando a gente olha o Real e a estabilização macroeconômica brasileira, tem uma perna faltando, que é o juro alto. É um país de juro alto. Essa perna é um lado da moeda que no outro lado tem o desequilíbrio fiscal. As duas coisas andam juntas. O juro alto é o sinal, é o sintoma de uma situação fiscal muito ruim. Daniel Hittner, 30 anos de Plano Real em Brasília. Vamos tirar, se você conseguir, evidente, nem sempre dá. Nem tirar espuma político-ideológico-partidária, bolices e tudo mais, dessa conversa. Brasília vê os 30 anos do Plano Real, ou viu os 30 anos do Plano Real hoje, como? Engraçado, né, William? Não teve aqui, por aqui, nenhuma grande efeméride, se a gente não considerar a visita do presidente Lula a Fernando Henrique Cardoso como uma efeméride em si. Mas me chama muito a atenção e retrato das mudanças do sistema político nesse tempo todo. Não me lembro quem que falou agora, se foi Pércio Arida, ou quem fez a seguinte observação, que talvez não desse para ter sido feito com o Centrão hoje, né? E me faz lembrar... Ed Barbaixa, por favor, agora. Ed Barbaixa, pronto, pronto. O que me chamou muita atenção foi o seguinte, se a gente pegar quem era a base aliada de Fernando Henrique Cardoso no primeiro mandato, PSDB, PFL, PMDB e PPB, juntos, tinham 360 deputados. Hoje, para ter 317 deputados formalmente, formalmente, porque a gente sabe que na votação não é assim que acontece, o governo Lula precisa de 11 partidos. Daí a dificuldade, acho que isso ilustra bem. Com quatro partidos você tinha ali quórum suficiente para votar reformas constitucionais. Hoje você precisa de uma aliança de 11 partidos com tanta traição para, muitas vezes, tomar derrota no Congresso. Eu estou tentando puxar para cá essa questão dos 30 anos, Thaís. A gente vê nesse exemplo que o Daniel acabou de dar, antes, para se constituir uma base razoavelmente sólida, o presidente da República tinha que lidar com quatro, cinco caciques. Foi o caso do Fernando Henrique. Dilma teve que lidar com 11. Lula tem que lidar com muito mais. Mas, fora esse lado político, boa parte do que a gente entende pelo plano real era algo que a sociedade brasileira trouxe e disse assim, chega de inflação. Qual é a sua visão? William, o Sérgio Fausto, que é presidente da Fundação Fernando Henrique, promoveu esse evento que a gente passou aqui agora, escreveu um artigo para o Estadão que eu achei muito interessante quando ele diz o seguinte. Ele fala, o conhecimento sobre o que você estava fazendo, ele não pode ser menor do que a vontade de fazer. Então, a vontade política, o ambiente político, a conjuntura política, certamente ela foi muito mais fácil se a gente comparar com hoje. Mas, eu queria trazer aqui o caráter do saber o que estava sendo feito. Então, havia um diagnóstico sobre tudo que acontecia na economia brasileira. Mas, a união do trabalho do Pércio Arida e do André Lara Rezende, que viraram o Larida, e a união dessas pessoas em torno de uma ideia que não acatava nenhuma aventura, e o Fernando Henrique acatou isso em vários momentos da história contada, de levantar da mesa e dizer se for para fazer assim eu não faço mais. Então, a vontade política contou muito, mas a importância de entender que não cabia aventura, não cabia mais ou menos, não cabia exceções nem ressalvas para que o plano funcionasse. Eu acho que essa é uma falha importante, por exemplo, só para terminar, Samuel, de como a gente lida hoje com a questão fiscal. Em que cabe o jeitinho, em que cabe, espera, faz daqui de um jeito, porque depois a gente vê. Então, toda a blindagem feita do ponto de vista do conhecimento e do que não era possível aceitar para colocar o plano real, hoje ela é colocada totalmente de lado na questão fiscal. Só um adendo que ela estava falando, naquele momento, na última hora, no lançamento da moeda, o Itamar Franca chamou o Rubens Recupero, que era o ministro naquela oportunidade, e quis fazer um congelamento, e quis mudar, e quis fazer um jeitinho. E o ministro Rubens Recupero bateu o pé, tinha combinado já os termos da ida dele ao ministério com o Itamar e ele sustentou o real ali. Então, de fato, houve uma blindagem até a um décima hora. Qual é a lição que esse evento traz para você como economista? Olha, eu acho que tem uma lição importante que a gente deveria voltar a olhar ela com cuidado, que é o real é fruto também de aprendizado. Houve tentativas anteriores que elas deram errado, foi se acumulando experiência e foi se aprendendo até que se construiu um programa que deu certo. Outras áreas de políticas públicas, por exemplo, política industrial, política de desenvolvimento industrial, fazer navios em estaleiros, aparentemente não há aprendizado. A cada 20, 30 anos a gente tenta reproduzir um programa que já tínhamos tentado há 20 anos atrás, já tínhamos tentado há 40 anos atrás, já tínhamos tentado há 60 anos atrás, fazendo as mesmas políticas e evidentemente os resultados serão os mesmos. Então, um item muito importante do real é a capacidade que a sociedade teve de aprender. Daniel Ritner, uma das maiores provocações intelectuais, essa que o Samuel está falando, que na reportagem que nós trouxemos ao nosso público, tem ali o Pércio Arida falando, por exemplo, da importância das ideias. Há ideias por detrás do plano real. Que ideias hoje estão por detrás das políticas econômicas? Eu não consigo enxergar nada muito além do nacional desenvolvimentismo, que permeia quase todas as políticas públicas deste governo, como foi em ocasiões anteriores, dos governos Lula e do governo Dilma. Essa política de nacional desenvolvimentismo que faz o BNDES voltar a ter um papel maior, é o que permeia as discussões que a gente tem tendo ao longo dos últimos meses sobre o papel da Petrobras, o gasto tributário, porque muitos gastos tributários estão associados, incentivos fiscais associados a essa visão nacional desenvolvimentista. A gente pega aí os últimos, incentivo à indústria química, a semicondutores, o mover, o novo regime automotivo, são visões de mundo. Agora, de fato, eu vejo vocês colocando a lei de responsabilidade fiscal talvez tenha ficado um pouco esquecida como um ganho ali, mas eu também colocaria, não sei se cabe, né, William, uma outra provocação ali, que é o seguinte, faz 25 anos também que a gente tem câmbio flutuante, acho que não passa pela cabeça de ninguém a gente deixar o câmbio flutuante, e 25 anos do sistema de metas de inflação. Será que no sistema de metas de inflação também não cabia aí um aperfeiçoamento depois desses 25 anos? Autonomia do Banco Central também, você colocaria na tua lista, provavelmente. Daniel, me diga, assim, onde você acha que haveria espaço para aperfeiçoamento no regime de metas de inflação? O que lhe incomoda se acha que não está funcionando bem? Fico pensando na velha discussão da gente tirar os núcleos, excluir, se concentrar nos núcleos e excluir ali efeitos de inflação sazonal, mas não sei se é uma coisa cabível hoje. Tá, acho que é interessante, né, que a do Daniel está colocando um tema que se discute muito, que alguns bancos centrais do mundo, por exemplo, o próprio Banco Central americano, na condução do regime de metas de inflação, o índice de inflação que o Banco Central americano usa como o guia, é um núcleo de inflação, ou seja, é uma medida de inflação que retira da inflação aqueles itens mais, que variam muito, né, e que não estão muito ligados à política econômica, estão ligados à safra, coisas a câmbio, temas desse tipo. Então, você faz um regime de metas de inflação baseado no núcleo. Eu entendo, eu tenho simpatia com essa proposição, o problema que todo mundo diz é que quando você vai no núcleo, você tira um índice que acompanha o dia a dia das pessoas. Imagina, você tira alimentos. Tira o arroz. Tira o arroz. Então, tem esse compromisso difícil, que é o núcleo, do ponto de vista da operação do regime de metas de inflação no dia a dia, é mais indicado. Portanto, abre portas para a interpretação política dos números da inflação. Mas, por outro lado, do ponto de vista da comunicação do regime de metas de inflação com a sociedade como um todo, o índice cheio é melhor. E esse é o compromisso, o trade-off, que a gente tem que lidar o dia a dia. Ganha-se de um lado, mas perde-se do outro. Até hoje, as pessoas preferiram ter um índice que não é o melhor para a operacionalização do dia a dia do regime, mas que facilita mais na comunicação do Banco Central com a população brasileira. Eu vou voltar de novo para o aspecto histórico mais abrangente, daqueles que a gente viveu, nossas gerações viveram. Você é muito mais nova do que eu, mas você viveu também, sobretudo, a saída desse período. A gente, quando considera hoje o encontro Fernando Henrique-Lula, Lula sumiu falando da herança maldita. Publicamente não viu Lula dizer que, graças ao Fernando Henrique, as reformas, que não foram completadas. Talvez a reforma de Estado tenha sido a maior falha do Fernando Henrique e não levá-la adiante. Criou a base para aquilo que ele colheu, inclusive, como popularidade e permanência dele no poder. O atual grupo no governo aprendeu o quê do real? A gente tem dificuldade de entender o aprendizado, porque como desconectar a importância da estabilidade da moeda, dá insistência numa pauta do desenvolvimentismo, como o Daniel coloca. São coisas que não conversam ali na tentativa de manter o país estável e promover o crescimento, o ambiente para o crescimento sustentável. A gente sempre lembra que lá atrás, durante o Plano Real, boa parte do PT era contra o Plano Real, porque achava que era apenas uma medida eleitoreira e que não ia funcionar. E depois o Lula foi vencido, depois de oito anos de governo Fernando Henrique, ele foi vencido pela permanência e pelo sucesso do Real. E por uma questão política, o William nunca, provavelmente, para não perder parte do seu discurso político histórico, não voltar atrás e não dar o braço a torcer, enfim, e reconhecer que quem criou as bases para que ele implementasse políticas públicas de recuperação, de redução da desigualdade, de recuperação da economia brasileira, foi a estabilidade pela qual ele foi contra na época do Plano Real. Mas eu queria puxar aqui rapidamente pelo tema do sistema de metas para a inflação, porque o sistema de metas para a inflação, o câmbio flutuante, a questão fiscal, como a lei de responsabilidade fiscal, foram o segundo passo importante para que o Real não fosse abatido logo na sua primeira crise, que começou com crise dos países lá fora, da crise dos países asiáticos e bateu aqui no Brasil, o Pedro Malan, por exemplo, eu tive com ele recentemente, inclusive para falar sobre os 30 anos de real, ele tem ainda um receio de como o regime de metas vai ser mantido aqui no Brasil, porque acho que ainda é muito recente a discussão se vai ser pelo IPCA ou se vai ser por um núcleo, há uma discussão se o Brasil ainda está muito imaturo para pensar numa medida tão mais, vamos dizer assim, sofisticada para medir o trabalho do Banco Central. Para arredondar então, Samuel, essa parte do nosso programa, aquilo que se estabilizou como fundamenta da nossa economia, estão sob risco? Eu acho que a gente está sob um risco da política fiscal. A gente tem déficit, são seguidos anos de déficit, a gente não conseguiu construir, nem estamos no caminho de construção de uma situação sustentável, não é uma desorganização completa, mas a gente projeta 10 anos à frente e a dívida não estabiliza. Então, temos que fazer alguma coisa para estabilizar a dívida pública. Eu acho que os outros itens, que é independência do Banco Central com regime de metas de inflação em câmbio flutuante, eu acho que a gente avançou bastante, acho que está mais consolidado na sociedade. E tem um item importante, que foi a contribuição que o período petista deu para a construção da estabilidade macroeconômica, que foi a acumulação de reservas. A acumulação de reservas gerou muita estabilidade aqui dentro, reduziu muito a percepção de risco e contribuiu para reduzir o juro da economia brasileira. Então, eu acho que na área externa nós estamos bem, a gente tem um problema doméstico, um problema nosso, que a gente vai ter que resolver. Se a gente não resolver isso, a gente perde, o que a gente construiu, porque a inflação volta em algum momento. Samuel Pessoa, pesquisador do Instituto Brasileiro da Economia da FGV e do Július B.A. Family Office. Samuel, muito obrigado pela sua presença. Você está aqui conosco no estúdio. Boa noite, Samuel. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, gente.